Olá, sejam bem-vindos ao webinar da Frônios. Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, no final do vídeo a gente responde ela para vocês, então aguarda aí, vai mandando sua pergunta, a gente vai lendo e no final do vídeo a gente esclarece todas as dúvidas que vocês tiverem, ok? Esse webinar ele fica disponível depois no YouTube, caso você queira revisar, assistiu outra vez, ficou com alguma dúvida porque é um conteúdo bem grande, então estará disponível no YouTube para você assistir quantas vezes for necessário, combinado? Agora vamos lá então. Na agenda de hoje a gente vai falar sobre por que Frônios Smart Meter, visualização, local de instalação, onde ele pode ser instalado, diagramas e conexões, comissionamento e informações adicionais, combinado? Legal, então o que a Frônios está fazendo? Isso unive o mundo, ela investe em uma geração muito inteligente. O inversor Frônios, por mais simples que pareça, ele tem o mesmo display, a linha Primo, a Simo e a Eco, eles são muito similares, mas dentro deles a gente tem diversas funções. O Netmetering, as nossas legislações e normas, a gente pode injetar praticamente tudo que a gente produz, né? E isso é muito bom. E esse é o principal perfil, né? Porque tem tanto crescimento assim na energia solar no Brasil. Mas em outros países que já tiveram início um pouco mais cedo, percebe-se uma certa mudança, né? A concessionária tem que tomar algumas medidas, algumas normas podem mudar para conseguir atender uma grande demanda de geração. Nesses casos você precisa de um pouquinho de inteligência. Você precisa controlar sua produção, momentos que você pode injetar, momentos que não pode, né? E com isso o inversor da Frônios, ele já tem todas as funções integradas. Quando o futuro chegar, você já está preparado. Características que vão te deixar tranquilo em relação a isso. A gente vai explicando as funções e a gente vai chegar a um nível de detalhe maior. A nível mundo também, né? Tem o armazenamento inteligente. Então você tem uma geração inteligente, né? Quando você pode injetar, quando você não pode... E as baterias? Por exemplo, esse é um banco de baterias. Essa bateria é de íon lítio, né? Material similar ao do celular, por exemplo, que você pode usar todos os dias. Não é um backup, é uma bateria para utilização. Isso é muito utilizado na Europa. No Brasil ainda não chegou devido às legislações e normas, mas também é uma forma inteligente de armazenamento. É o futuro, né? Armazenar a energia que você gera. Distribuição inteligente, né? Na concessionária tem essa interação também, né? Então, por exemplo, no mundo tem o Smart Grid, que é o controle, né? A concessionária vai te dizer momentos que você pode produzir, que não pode. E isso também já tem integrado no inversor. Quando for necessário, essas funções, elas já existem. E o consumo inteligente. Você só consegue ter o consumo inteligente se você tem o controle. Você tem que saber o quanto que você está consumindo. Hoje, com os inversores, o monitoramento é uma ferramenta fantástica. Principalmente para o pós-venda, né? Você vendeu o equipamento para o cliente, depois a sua interação com o cliente é toda remota. Você vai verificar a produção, verificar como está se comportando o equipamento. E é importante entender, hoje a gente só vê a produção. Então, o gráfico de produção é quanto eu produzi, mas por trás, né? O comportamento do seu cliente, o que está acontecendo após a instalação, né? No Brasil tem um perfil interessante também, que depois que você coloca o sistema fotovoltaico para funcionar, o cliente acaba mudando o comportamento de consumo dele. Então, ele começa a consumir mais, né? Por causa da consciência. Então, eu estou gerando a minha própria energia. Então, agora eu posso consumir um pouco mais, né? Aí acaba dando algumas diferenças de fatura. O cliente, às vezes, não entende o que está acontecendo. Então, com o consumo inteligente, você consegue medir, né? Com o smart meter adicionando, você consegue fechar esse ciclo. Entender o perfil do cliente, entender o que está acontecendo. Entender o consumo dele, entender a sua geração. E com isso, eu tenho o balanço energético de toda a instalação. Então, é uma ferramenta muito legal. Um equipamentinho pequeno, né? Bem fácil. Vocês vão ver os detalhes de instalação. Mas ele te dá essa flexibilidade. Legal? Fronius Smart Meter. Para quem não conhece, né? Esse é o Fronius Smart Meter. Nós temos duas versões. Na verdade, tem mais uma menorzinha. Mas ela se enquadra no primeiro modelo. O primeiro modelinho, a gente vai falar um pouco sobre cada um separadamente. Mas vamos lá. No geral, o Smart Meter, para que ele serve, né? Para medição de consumo de energia e medição de produção. Ele é um medidor bidirecional. Então, ele mede nos dois fluxos para entender o que está entrando na instalação e o que está saindo. E junto com as informações de versões de quanto está produzindo, ele consegue cruzar essas informações e te dar um panorama da sua instalação. Você consegue visualizar esses dados. Então, você vai instalar o equipamento e depois você vai visualizar pelo SolarWeb, que é a plataforma Fronius, né? Que você já usa para fazer o monitoramento. Ele só vai agregar mais informações. Então, vamos lá. Taxa de alto consumo e carga de bateria. Você consegue saber o quanto que você está consumindo ou injetando na rede. Então, tem momentos que você produz e você já consome, né? O seu consumo está mais alto do que sua produção. Então, você já produz e você já consome. Certos momentos, você vai estar injetando na rede. Então, isso você consegue entender também. O perfil de quando você consome ou a sua própria geração ou quando você está injetando na rede. Isso é importante, por exemplo, em países que a taxa não é um para um. Então, se eu injeto um quilowatt, eu não recebo um quilowatt de volta da concessionária. Tem uma certa diferença de tarifas. Então, eu prefiro consumir a minha própria energia do que receber um valor menor. Então, é importante entender esse perfil também, né? E com o Smart Meter isso é possível. Então, é a carga da bateria, né? A gente colocou um asterisco aqui porque a gente não tem ainda aqui no Brasil. Mas o Smart Meter é necessário. É uma peça imprescindível quando você tem um conjunto de baterias. Porque você tem que entender o seu perfil para você controlar a carga da bateria. É importante carregá-la só no momento correto. Então, vamos lá. O próximo é a otimização do consumo de energia e gerenciamento de energia. Então, você consegue otimizar, entender como que foi o seu perfil e você pode atuar isso, né? Então, você pode controlar, você pode mudar o seu próprio hábito, entender os horários que você pode mudar. Por exemplo, programar uma máquina para lavar em um certo horário ou programar algum equipamento para ligar dentro de um horário que você sabe que é melhor para o seu sistema, né? É armazenamento térmico ou elétrico. A Fronius tem um equipamento novo também, que saiu recentemente, que é o One Pilot, que ele faz esse controle. Isso é muito utilizado na Europa, né? Porque lá tem condições climáticas bem mais adversas que aqui no Brasil, né? Então, épocas extremamente frias ou época de calor, você consegue interligar esse equipamento também. E o que é principal, você continua sabendo o seu consumo da mesma forma. Você consegue controlar melhor? Então, quando você tem uma geração maior e um consumo baixo, você armazena essa energia em forma de calor. Ou liga no ar-condicionado, por exemplo. E quando o seu consumo está alto e sua produção está baixa, aí você não faz o aquecimento naquele momento. Então, você consegue gerenciar isso também, né? Controle feed-in, né? Energia injetada, dependendo das normas locais. Então, em certos países, tem essa função, que é você só pode injetar potência, injetar energia na rede até um certo momento. Ou uma limitação, um valor específico. Então, com esse controle, você acerta o inversor, né? O parâmetro, e ele só vai injetar naquele parâmetro. Por exemplo, se você colocar zero feed-in, chega naquele momento que você não está consumindo, o inversor diminui a produção para não injetar na rede. Então, aumentou o consumo, ele aumenta a produção através do controle, até o máximo disponível, evitando sempre injetar na rede, se for o caso da norma. No Brasil, ainda não existe esse tipo de limitação. Mas é importante saber que tem essa opção no equipamento, né? E que a gente tem várias funções, e que no futuro pode ser importante. Não vai ser necessário agregar nenhum outro equipamento, você já está seguro em relação a isso. Então, basicamente, o que a gente está falando, né? Na visualização, quando eu agrego o equipamento Smart Meter na minha instalação, conecto ele ao inversor, o que que muda, né? Você setou a informação na placa de monitoramento, automaticamente ele vai mudar a visualização. Então, antes você só tinha o gráfico, aqui, né? O gráfico apenas de produção, agora você tem esse gráfico de consumo versus produção. Então, olha só, muda totalmente o panorama. Você vai entender melhor como que é o perfil de consumo do cliente, ou do local da instalação. E também, olha só, a gente tem esses gráficos de bolha. Ele vai indicar em tempo real o que que está acontecendo. Então, da rede está indo para o inversor, né? Se você está injetando na rede nesse momento, ou se está sendo consumido direto, ou carregando baterias, e aqui é o valor que está sendo produzido pela geração. Então, aqui dá um panorama em tempo real do que está acontecendo. Você consegue entender se você está injetando, se você está consumindo aquela energia, então, essa visualização fica bem legal, fica bem intuitivo, bem fácil de entender. Aqui nós temos também, se você clica no gráfico, ele abre, conforme também faz hoje, né? Quando você tem um gráfico normal, só de produção, e ele vai te mostrar o quê? Com o Smart Meter, você consegue ver essa potência da rede, então, então, quanto você está consumindo de energia da rede, e o quanto você está consumindo diretamente do seu sistema fotovoltaico. Então, ele mostra para você o seu perfil de consumo. Então, o que no local está sendo consumido é essa linha aqui, que a gente está vendo, né? Esse é o consumo local. Aqui, olha, é a potência que está vindo da rede, certo? Que está indo para a rede, injetado, né? E aqui, é o que eu estou consumindo diretamente. Então, olha só, eu consumo essa parte aqui diretamente. Então, eu estou produzindo, já consumindo, injetando. Nesse quadro aqui, que a gente usou de exemplo, dá para ver que é um consumo bem baixo, né? Ele está menor do que a produção, né? Então, o excedente está indo tudo para a rede, mas esse é um perfil comercial, digamos, né? Aqui, olha só, você percebe que o consumo aumenta a partir das oito, e depois vai até mais ou menos o horário de expediente, no final do expediente, né? Já o consumo residencial, normalmente é o contrário, né? Você tem um pico de consumo, né? Pela manhã, depois cai o consumo, na parte da tarde, e aí quando chega a noite, evidentemente, o consumo aumenta, porque é o horário que o pessoal chega em casa, e vai tomar banho, e liga os aparelhos, enfim. Então, você consegue gerenciar nesse meio intervalo, entendeu? O que você pode fazer, entender melhor o consumo. Essa é a visualização que você tem a partir do momento que você instala o Smart Meter e configura, né? Então, vamos lá. Esse é o modelo do Smart Meter que nós já temos no mercado. Ele é para a rede monofásica, que é uma fase mais neutro, tá? Duas fases não dá nesse modelo. Por isso que a Fronius trouxe o outro modelo. Ele é novo no mercado, né? Vai ser colocado agora. Acabou de chegar a importação, e a gente vai apresentar mais à frente. Mas esse é o modelo, né? De instalações de uma fase mais neutra. É 220. O próximo modelo é o 63A3, para a rede com três fases mais neutro. 380, né? Então, é para a rede trifásica. Ele é para a instalação residencial ou comercial. E o próximo é o modelo 50KA. Essa indicação, até dos 63A, esta é a corrente máxima que dá para fazer a conexão nele. Ele não utiliza TC's, então a conexão é direta. A gente vai ver mais à frente, mas você pode conectar o cabeamento da instalação direto no equipamento. Até 63A. A partir daí, você tem que usar esse outro equipamento, que é acima de 63A, né? E a descrição dele é 50KA, que pode ser até 50kA. Porque você está utilizando TC's, né? O TC, a gente até colocou uma imagem ilustrativa, porque existem vários corpos diferentes. A gente até vai ver um outro exemplo mais à frente. O TC, existem diversos fabricantes, ele não acompanha com o equipamento, né? Tá? Provavelmente, o distribuidor, quando for fazer a venda, esse equipamento vai ser comprado através do distribuidor, e ele vai agregar, igual ele agrega o kit, né? Ele faz a montagem, e já vende pronto para a instalação. Então, aí tem que verificar com o seu distribuidor como que ele está te fornecendo, né? Mas é importante deixar claro que ele não é um item frônios, tá? Então, esse TC, nesse caso, não é incluso nesse equipamento. Ele tem esse perfil, né? Mas ele é bem simples de instalar. Basicamente, para quem não conhece o TC, ele é um transformador de corrente, então ele transforma a corrente que está entrando no primário para o equipamento conseguir ler no secundário. Então, por exemplo, você tem um consumo de 100 amperes no primário, ele converte por uma corrente que o equipamento leia, né? A gente até vai falar um pouco mais sobre os dados técnicos mais à frente, sobre o TC, né? Mas é simples assim. Ele basicamente converte para o equipamento ler, e aí você não tem limitações de correntes, né? Então, você vai comprar o TC de acordo com a sua instalação. Então, por exemplo, se o seu consumo é 100, você vai comprar o mais próximo de 100. Se for 50, compra o mais próximo de 50, e assim por diante. Se for em indústrias que utilizam o TC alto, aí coloca um TC adequado, vamos dizer assim. Legal? Então, 380 esses dois modelos. Então, vamos lá. Dados do Fronius Smart Meter, né? Esse aqui tem um display, Então, nesse display você tem parâmetros de corrente, tensão, frequência, consenha de FI, valores atuais e valores totais, né? Esses valores, eles estão disponíveis, né? Mas não necessariamente vão ser utilizados. Então, todos os dados que são importantes para você ter o balanço energético, aquelas funções que a gente comentou no início, eles vão estar no SolarWeb, né? Que são os dados de consumo, que é a função do Smart Meter. Agora, esses dados aqui é tipo de um plus, né? Que você consegue utilizar, você consegue ver na tela dele, porém, eles não são enviados para a SolarWeb. Só dado de potência, como é que foi o consumo, nos dois fluxos ou injeção na rede, no caso. Ele é para montagem de trilho DIN, né? Aquele trilho padrão industrial, né? Que você compra para instalar, TS-35. A comunicação dele com o equipamento é Modbus RTU, né? RS-485. É uma comunicação simples, né? O Modbus é legal, que é uma comunicação praticamente um par de fios. Mais o aterramento, né? Mais o shield, né? Mas ele é uma instalação muito simples, né? Dois fiozinhos, ligou, conectou e é de fácil instalação. O dimensionamento dos cabos, né? Ele tem entrada por parafuso. Então, você pode parafusar parafusos de 1 a 16 milímetros quadrados. E tem também a descrição do cabeamento da rede, né? Modbus. É um cabeamento fino. É bem similar ao cabeamento de rede, né? A rede que a gente utiliza Ethernet, por exemplo. Torque nas conexões, né? De 1.2 N. É importante observar sempre, né? O pessoal que trabalha com frônios. Os manuais sempre vão indicar essa questão do torque, né? A recomendação do torque é muito importante, porque se você aperta demais, pode danificar o equipamento. E se você não aperta muito, pode ter um mau contato. Ou um problema de leitura, por exemplo. Então, é importante sempre estar trabalhando com a sua chave de torque. E a faixa de operação, que no Brasil atende, né? Na maioria dos locais, nesse range de menos 25 a 55 graus. Então, essa é a ficha técnica, né? É o perfil do equipamento Smart Meter nessa versão, né? Então, vamos lá. Qual é o local de instalação, né? Nesse desenho, ele indica o Smart Meter da cor branca, né? Que é aquele 380 ou 220 monofásico, mas também pode ser aplicado a outro modelo que a gente vai dizer à frente. Aqui a gente só está querendo indicar o local onde ele pode ser instalado. Então, esse é o perfil que a gente vê aqui, né? A gente tem a rede, o medidor de energia, o Smart Meter pode ficar imediatamente depois. Depois do medidor de energia, né? Essa é a aplicação mais comum, né? A gente diz, para a residência, a gente diz que esse é o padrão de entrada. Então, é ali antes de todos os pontos de consumo, você vai colocar o Smart Meter, né? Conectou ali na fiação, chegou com o cabeamento de comunicação do inversor, né? Para ele conseguir ler as informações e ele vai pegar tudo que entra e sai da rede. Então, ele pega a injeção do inversor, ele pega o consumo vindo da rede e ele consegue entender essas cargas. Se comunicando com o inversor. E aí que ele vai te dar o balanço de como que funciona e qual foi a medição. Agora vamos para o ramo de consumo, né? Essa também é uma opção, tá? Importante lembrar que isso aqui é só um diagrama esquemático. Por exemplo, nesse caso que é ramo de consumo, digamos que o Smart Meter está diretamente no ramo que eu quero medir. Então, eu quero medir só esses eletrodomésticos ou esse local. Isso pode acontecer numa indústria, talvez, por problemas de instalação. É um local muito grande e eu não consigo pôr próximo à alimentação ali. Já o indicado em residências é principalmente no ponto de alimentação para garantir que tudo que passa pela instalação passa também pelo equipamento porque ele mede só o que passa por ele, né? O que não passa por ele não tem como ele fazer a medição, claro. Então, esse perfil, você vai colocar ele no sentido da carga, né? Então, por exemplo, ele pode estar depois do inversor, depois de alguma carga entre o medidor e o inversor, né? Mas quando você configurar esses dados, depois a gente vai falar mais pra frente, mas ramo de consumo ou ponto de alimentação, que foi o que a gente viu aqui, essa descrição você precisa colocar no Smart Meter na configuração, tá? Para indicar para ele aonde ele está instalado e para ele entender os cálculos que ele vai ter que fazer, tá? Então, isso é bem importante e é um erro bem comum. Vendo assim no diagrama, parece ser bem simples de visualizar, mas na instalação, às vezes você colocou dentro de um quadro e você acaba não conseguindo entender ao certo se ele está depois ou antes. Então, isso é importante porque se você colocar o parâmetro errado, ele vai medir de forma errada, né? E aí você vai perceber que os dados não batem. Ok? Então, essas são as possibilidades de ponto e você indica isso depois na configuração. É uma coisa importante, eu vou aproveitar e dizer aqui, por exemplo, hoje é muito comum a utilização de inversores, né? Utiliza inversores, por exemplo, o Eco não é de 220 com um transformador. Então, a rede é de 220 trifásica, eu vou utilizar um Eco 380. E aí, o que é feito? É utilizado um transformador. É importante entender que o Smart Meter, ele tem que estar num local onde tem um consumo, ok? Então, se sua rede é 220 e os consumos são 220, o Smart Meter tem que estar nessa rede 220. Esse Smart Meter da Fronius, ele é 380. Nesse caso, ou tem a versão preta que a gente vai falar à frente, a versão UL, que ele é 220. Então, tem que ser o Smart Meter, a referência de dimensionamento, não é de acordo com o inversor, no caso, você estiver utilizando um transformador. Ele tem que ser de acordo com o consumo, né? Então, se o seu consumo é trifásico 220, a especificação do Smart Meter tem que ser trifásica 220. Legal? Vamos seguir, então. É importante conhecer o Data Manager, né? Porque ele vai conectar do Smart Meter, né? Vai conectar na placa de monitoramento. Para conseguir fazer essa troca de dados, né? Para conseguir fazer passar as informações para o equipamento e assim para o monitoramento, né? Então, para quem não conhece o Smart Meter, o Data Manager fica dentro do inversor. Quando você tira aquela tampa cinza, você tem acesso à placa Data Manager. Então, vamos lá numa visão geral. A gente tem a antena, que é ela que faz o envio de dados WLAN, né? Aqui, a gente tem um resistorzinho, né? Bem em cima da antena, tá vendo? De comunicação Modbus, né? Ele é um terminal. Quando a gente utiliza a rede Modbus, em alguns casos, você tem que colocar essa resistência. E ele já está acoplado na placa, então, ao invés de você colocar um resistor externo, você só vai mudar a chavinha. E isso a gente vai falar mais na frente, né? Esses detalhes. É só para saber a posição. O intuito é dizer onde ele está localizado. Ele é bem pequeno, então ele está em cima da antena aqui. Aqui é onde a gente tem as entradas e as saídas. Também é utilizado para outras funções, né? Você pode utilizar controle de potência e outras funções. E também tem a comunicação. Nesses portes aqui de entrada, né? Você tem a comunicação Modbus RS485. É aqui que você vai conectar o seu Smart Meter. Mais à frente, a gente também vai mostrar isso com mais detalhes. Mas é sempre importante saber a localização. Aqui é a porta LAN, né? Onde você conecta o cabo de rede. Ou o Modbus TCP, por exemplo. Mas nesse caso não é aqui que a gente vai comunicar. Esse aqui é o Deep Switch. Essa chavinha aqui é aquela microchavinha que quando utiliza cabo de rede, Wi-Fi, né? E aqui os LEDs. Então, aqui é importante, né? Para você ter acesso às informações do Smart Meter, né? Porque, obviamente, você tem que estar conectado na internet e monitorando. Isso é uma premissa. E qualquer dúvida, você pode olhar os LEDs. Eles devem estar da cor verde, indicando que ele está conectando. Alguns vão estar piscando. Tem as condições, né? Mas, no geral, é importante, antes de tudo, no comissionamento, é saber se está comunicando com a internet, tá? Então, esse é o perfil do Data Manager. Ok? Vamos lá. Nessa conexão que a gente mostrou aqui da cor laranja, o inversor tem alguns protocolos, né? Na placa de monitoramento, a gente tem alguns protocolos disponíveis para comunicação. E a gente vai utilizar, nesse caso, o Modbus RTU. Então, a gente vai conectar o Smart Meter nesse pórtico laranja. A gente vai ver os detalhes mais à frente, mas é nessa comunicação. Em paralelo, eu posso usar o Modbus TCP também. Então, veja bem. Se eu tenho comunicação com outros itens e outros protocolos de terceiro, eu posso utilizar em paralelo sem nenhum problema. No mesmo caso, o monitoramento, né? Que eu estou enviando dados para o SolarWeb. Pela porta LAN, né? Pela porta de rede. Em paralelo, utilizando. A única coisa que não dá é eu não consigo utilizar outro componente Modbus RTU, né? Porque ele já está sendo utilizado pelo Smart Meter. Então, vamos lá. Eu só consigo usar um Smart Meter por inversor, por instalação, né? Se você tiver mais de um inversor por instalação, você vai ter só um Smart Meter, que ele vai pegar o consumo total e vai colocar no seu monitoramento. Não dá para você ter a mesma instalação, dois Smart Meters na entrada, porque senão as informações não vão ser somadas. Então, vamos lá. Mesmo se você tiver quatro inversores na mesma instalação, o interessante é você cruzar a informação, produção dos quatro inversores, com o consumo da instalação. Então, tem essa possibilidade. E esses aqui são os protocolos de rede que você tem disponível. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre diagramas e conexões. Esses dados que vocês estão vendo foram extraídos do manual, né? Então, essa é a visualização que você vai ter. A gente vai ver mais para frente imagens, né? Com diagramas de como que ele é fisicamente mesmo. Vai ficar mais claro, né? Mas como essa é a experiência que você vai ter com o manual, a gente só vai passar aqui rapidamente, explicar alguns detalhes. Aqui no Data Manager, essa resistência desenhada é aquela da chavinha, que fica em cima da antena, que a gente já comentou. No Smart Meter, você tem que colocar o resistor na outra extremidade. Ele já acompanha com o equipamento, né? É só você instalar aqui nesses bornes indicados, né? Está no manual, é bem simples. Vai ligar aqui as conexões de comunicação. E aqui é onde faz a leitura. Se você tem, por exemplo, uma instalação de fase neutro, você vai utilizar, por exemplo, a fase passando pelo equipamento, passa por dentro do equipamento para medição e vai para a carga. E o neutro, apenas a referência, né? Então, você vai ligar ele em paralelo aqui e vai para a carga. E é assim que ele faz a medição. É através dele. Agora, esse aqui é o caso do 63A3, né? Então, ele é trifase, 380. Então, nesse caso aqui, a rede é 380 mais neutro. Ele também secciona dentro do equipamento. Então, vamos lá. Você vai ligar um cabeamento, entra nele, outro cabeamento sai e vai para as cargas. Assim, para as três fases, tá? E o neutro, mais uma vez, vai em paralelo só para a referência mesmo. Esse símbolo, ele indica só as cargas. Independente se a carga está em fase neutro, em segunda fase neutro, está medindo o seu consumo entre as fases, né? Aqui é só um indicativo, não é um jumper. Não precisa fazer nada aqui nessa parte. É só um indicativo das cargas, de como elas podem estar distribuídas, né? E a parte de comunicação é a mesma que a gente mostrou anteriormente. O resistor, né? Essa aqui é aquela chavinha que fica em cima da antena, que você faz a conexão e tudo mais. Ele é bem simples de fazer essa ligação. Esse aqui é o 50K A3, né? Ele é o modelo que tem os TCs, né? Lembra que a gente falou anteriormente? Os TCs que vão ser adquiridos ou que já vão vir acompanhados com o distribuidor. Mais uma vez, rede 380, trifásico mais neutro. A diferença é que aqui, você vai ter que conectar a tensão, que é para dar referência para o equipamento. E esse símbolo aqui indica os TCs. Então, o TC tem duas conexões, né? Que você vai conectar aqui, normalmente positivo e negativo. O equipamento tem uma polaridade que você tem que ligar. E ele vai fazer a medição do que passa, né? Através aqui da corrente, ele vai medir e passar para o equipamento. Também é bem simples. A diferença é que são duas conexões, né? Uma para a tensão e a outra para a corrente, que ele vai fazer a medição. E a comunicação é igual ao que a gente viu anteriormente. Aqui, olha, fica mais fácil de ver como que vai ser feita a comunicação, né? Então, em um diagrama mais esquemático, a gente pode ver que aqui está indicando quais são as conexões do Smart Meter. Dentro dele, ele tem esses parafusos. Essa descrição, igual a gente está vendo aqui. E lá no Data Manager, a gente vai ver essa indicação aqui. Então, para fazer essa ligação, esse cabeamento entre o Smart Meter e o inversor, a placa de monitoramento, é recomendado o cabo Ethernet padrão, né? Cat 5 ou Cat 6. São três cabos que você vai utilizar, né? D mais e o D menos. E também o GND, né? Que vai ser o Shield. E o comprimento máximo, né? Devido a uma característica do Modbus, é de 300 metros, que é uma distância considerável, né? Então, para passar esses cabos, né? Você só pode atingir até 300 metros de distância. Então, o resistor, né? Você vai ativar numa chavinha que fica ali na antena. Mudou a chavinha de posição para ON, ok? Já está ativo. E aí, você vai adicionar um resistor entre o aio. É só parafusar, coloca ali junto com o cabo, pressiona o terminal ali com a chave. Pronto, está instalado a parte da resistência. Então, vamos lá. Resumindo, mudar ali a chavinha, colocar o resistor ali na outra extremidade. Essa é a parte de comunicação. Como vai ligar o cabeamento, ele é bem simples também. Então, agora, para a gente ver os pórticos de conexão, é basicamente assim. É ali que vai o D mais e o D menos. Essa é a indicação que tem no Data Manager. Conecta. Ali está indicando também como é que você liga a fase, né? A fase entra. Nesse exemplo aqui, passa pelo equipamento. Então, você vai entrar com o cabo, sai para a instalação, com o neutro de referência. E no outro caso, e no outro caso, secciona todas. Bem simples, né? As ligações no equipamento. Lembrando sempre, né? Dessa resistência de terminação que tem que ter, que ela já acompanha com o equipamento. Então, você tem aqui o SmartMeet. Essa também é um tipo de construção do TC, né? O TCzinho, ele tem aquelas conexões. Você vai ligar, né? Um par de cabos, de acordo com a polaridade. Você vai ver que tem a indicação de vermelho e azul. Isso também é indicado no próprio TC. Como é que ele deve ser ligado, né? Liga o aterramento, conforme as especificações do fabricante do TC. Aça o cabeamento de consumo, né? Então, esse cabeamento é o que vem da rede, né? Lá da entrada. E você simplesmente põe o TC nele, né? Passa por dentro dele, né? E segue na instalação. Então, o TC só passa ali por ele, né? A corrente. E ele vai fazer a medição. Então, é bem simples também com o TC. Aqui são as conexões, né? De comunicação. Então, ligou o cabeamento, conforme a gente descreveu. Conectou ali os terminais laranja. E pronto. Tá a parte ali de instalação de cabeamento. Tá feita, né? Agora tem a parte de baixo. É indicado utilizar fusíveis, né? Que é pra proteção da alimentação, né? Pra você ter ali um limite de corrente que ele suporta. Nesse caso, os fusíveis... É, vamos supor que na instalação você tem um disjuntor ponível, né? É que esse fusível é de 6 amperes. Então, provavelmente você não vai ter. Mas, se for um disjuntor também bipolar ou monopolar, que vai ter na instalação já, você pode pegar a referência dele. O mais importante é limitar a corrente. Tá ali entrando como referência pra não danificar o equipamento. E ali a referência do neutro. É bem simples, né? É legal a conexão. Parte de comissionamento, né? Então, feita a instalação. O equipamento, Smart Meter, tudo conectado, né? Você vai acessar as configurações do Data Manager, né? Conforme você já fez a configuração pra colocar ele na internet, pra colocar ele na plataforma, é a mesma coisa. Abre o seu navegador, digita lá o IP ou o HTTP, barra, barra, dois pontos, Data Manager, e ele vai entrar nas configurações. E qualquer dúvida sobre as configurações, vão ter outros webinars sobre isso, né? Ou tem alguma outra documentação disponível sobre a parte de monitoramento. E aí você pode dar uma olhada. Mas é daí pra frente. Entrei nas configurações, ou ele já vai entrar direto. Menu, Configurações, e ali a opção Contador. O único detalhe é que esse menu, pra acessar, ele pode solicitar uma senha. Aqui a gente tem a aba Senha. Quando você configura a placa pela primeira vez, ele te pede pra criar uma senha de admin. Tem uma outra senha de service, né? Então talvez seja necessário. Então é só clicar na aba Senhas, e adicionar a informação, criar uma nova senha, né? E ele vai liberar, caso esteja bloqueado esse menu. Então eu clico, né? E coloco aqui Fronius Smart Meter. E aí a minha plataforma de monitoramento vai entender a partir daí que eu estou utilizando o Smart Meter, né? E aí ele vai perguntar, tá no ponto de alimentação ou está no ramo de consumo? E aí a gente lembra daquele, ele tá no meu padrão de entrada antes de todos os consumos? Aí é ponto de alimentação. Ou não? Eu coloquei o Smart Meter num ponto que eu quero fazer uma medição específica. São casos mais raros, né? Que são recomendados pra ser colocados no ponto de alimentação. Mas também tem essa possibilidade, né? Eu escolho a opção, dou um OK, ele fecha a janela, eu confirmo a ação, e dentro de alguns instantes o monitoramento vai entender que você colocou um Smart Meter, e aí ele vai mudar pra aquela visualização de bolha. E vai começar a indicar um gráfico diferente. Então é simples assim a configuração também, né? Ela é simples de ser feita, mas é importante se atentar a esses detalhes que a gente abordou até aqui. Combinado? Vamos lá. Esse é o novo Smart Meter que tá chegando da Fronius, né? O Smart Meter UL. Já está aqui no Brasil, né? Já está indo pros distribuidores, né? Então em breve vocês já vão poder fazer a compra desse aparelho. Aproveitando, a compra será feita pelos distribuidores, tá? A Fronius não está fazendo essa venda direta. Então é só você procurar os fornecedores que vocês estão acostumados a fazer a compra, né? Dos aparelhos Fronius, que vocês vão conseguir ter acesso a esse Fronius Smart Meter UL, ok? Se ainda não tiver, em breve terá, porque a gente trouxe esse aparelho aqui pro Brasil devido à demanda que tem aqui no Brasil, porque a maioria das redes são ou bifásica ou trifásica 220. Essa é uma característica bem específica aqui nossa, né? Por isso que a gente tem o Simo Brasil, né? Que é pra atender essa demanda. E aí agora tem esse Smart Meter. Ele tem, independente se você vai usar uma, duas ou três fases, aí você tem essa flexibilidade entre fase e fase, por exemplo, e ele tem 127 entre fase e neutro. Então ele é pra rede, né? Fase 220 ou rede neutro 127. Você vai utilizar o TC, conforme demonstramos aqui na imagem, né? Em todas as aplicações, nesse caso, não tem a utilização sem o TC. O TC vai ser obrigatório nessa aplicação. É pra ser instalado em residências, comércios. Ele atende um range grande. Pela utilização do TC não ter limitação de corrente, né? Que você pode entrar. Porque o TC que vai ser especificado conforme o seu consumo e a saída é padronizada. Então você tem um range grande que você pode utilizar de corrente, né? Tanto residencial quanto comercial. Tensão de alimentação, o nominal pra utilização é 220, que é a rede mais comum, né? Aqui no Brasil. Mas ele atende todas essas faixas, né? De 166 a 276 fases. Ok? Então, esse é o equipamento. Ele tem algumas peculiaridades, né? Diferente daquela versão que a gente mostrou no início. Montagem por parafuso. Então não é trilho. Então é por parafuso mesmo. Você parafusa ele na base. A comunicação é a mesma, né? Modbus RTU. É aquela comunicação com o Data Manager simples. Há dois cabos, né? Um positivo e um negativo mais um terra. E está feita a comunicação. Os cabos, né? Os pórticos que você pode entrar são de 16 a 12 AWG. Cabo de comunicação é a mesma coisa, né? Um par trançado mais shield. É recomendado shield, né? Pra você evitar a interferência, ruídos, enfim. É um cabo padrão de comunicação. Faixa de operação e temperatura é também similar ao outro. E a versão do Data Manager tem que ser 3.7.3-1 ou maior. Então é muito importante quando você for fazer qualquer aplicação com o Data Manager, né? Que é a placa de monitoramento. Deixá-la sempre atualizada, né? Nas versões acima de 3.7 você já consegue fazer remoto, por exemplo. Então sempre que você fizer a instalação e configurar o monitoramento dentro da própria placa não precisa baixar nenhum software externo com pendrive e essas coisas. Nesse caso do monitoramento você acessa as configurações da placa clica em atualizar, né? Na primeira instalação quando você estiver ainda no local lá no cliente você já atualiza e a partir daí você vai ter a versão remota. Então garante sempre que você for instalar um Smart Meter que o inversor esteja atualizado. Hoje, por exemplo, a gente já está na versão 3.9 e cada vez saem novas atualizações com melhorias na parte de comunicação. Então vamos lá. Esse é o perfil, né? É como que é a parte da frente do equipamento. Nesses pórticos indicados, né? Nessas entradas comunicação Modbus, né? Onde a gente vai ligar ali o D+, o D- e o Terra referência o nosso amigo TC vai ser conectado aqui, né? É importante observar que ele tem polaridade é indicado pela bolinha branca ou aquela bolinha aberta que é preta dentro, né? Você vai ver o cabeamento normalmente o TC vem com cabo positivo e negativo ou ele vem um branquinho e um preto e aí você liga de acordo. Esse aqui é o endereço Modbus essa chavinha é porque é padrão do equipamento mas a gente vai indicar qual a chavinha que deve ser acionada então é um padrão, tá? A gente vai indicar a frente não precisa se preocupar com esse endereçamento e como você utiliza somente um Smart Meter o endereço vai ser padrão Esses são os LEDs de indicação como dá pra perceber esse modelo ele não tem display mas de qualquer forma o dado que ia pro Solar Web é só um dado de potência então aqui você vai saber o status atual do equipamento, né? pelos LEDs então ele vai indicar pra você se está operando se ele está medindo corrente naquela fase e você vai utilizar isso na fase do comissionamento, né? pra ver se você ligou correto ou não depois disso não será mais necessário só se houver alguma intervenção ou algum problema aí você utiliza mas caso contrário não será necessário isso até tem no manual ele vai indicar as cores verde, vermelha piscando, acesa ou contínua a gente não vai entrar nesses detalhes, né? porque é pra apresentar o produto só agora mas vão ter alguns manuais específicos que vão indicar todas essas situações tensão da rede AC, né? então você precisa dar referência ali, né? a gente vai mostrar mais à frente mas basicamente você tem a entrada para as três fases ali, né? neutro e terra tipos de rede, né? então a gente vai indicar aqui através de um gráfico como que pode ser conectado, né? então tem vários exemplos ele tem muito mais opções a gente colocou as principais aqui, né? no Brasil e vocês vão observar alguns símbolos que são importantes na hora de parametrizar parametrizar ele, né? a gente vai dizer qual é o tipo de rede que a gente está usando no comissionamento né? então com o auxílio desses gráficos fica tudo mais fácil nesse caso é uma rede bifásica, né? a gente tem aqui duas fases e mais o neutro então a conexão aqui do lado direito é da referência de tensão conecto aonde está indicando fase e fase mais neutro e o aterramento padrão a ligação lembrando sempre é o 220 entre fases e o 127 entre fase e neutro essa é a especificação do equipamento, né? quando eu estou utilizando só duas fases eu vou fazer aqui a medição das duas fases e o TC que eu não estou utilizando eu tenho que colocar um jumper um cabinho simples mesmo jumpiando para entender que aqui não é necessário uma conexão e aí automaticamente o equipamento vai entender que é uma rede bifásica aqui podemos ver a indicação da cor, né? o cabo branco o cabo preto você conecta de acordo com essas informações e aqui é a parte de comunicação que a gente viu e que a gente vai ver mais à frente, né? mas aqui o intuito é mostrar como que vai ficar esse diagrama na rede tá bom? colocou o TC ali na linha de consumo passou por ele ele indica para o equipamento é bem simples mesmo outras redes também são possíveis por exemplo nesse caso que não tem o neutro no outro caso a gente tinha o neutro e a gente conectou o neutro na referência então aqui a gente fez um recorte só indicando a parte AC porque a parte do TC é igual liga o TC nas fases e ok e nesse caso que eu não estou utilizando o neutro eu vou de ampliar o neutro com o terra essas informações também tem no manual do equipamento só estamos dando uma visão geral aqui para vocês entenderem de uma forma mais clara fase 1 fase 2 é indicado a utilização de fusíveis limitando a corrente até 20 amperes nesse caso fica até mais fácil na instalação se você tem algum fusível de 20 amperes um disjuntor no caso de até 20 amperes pode ligar porque é só a referência não necessariamente a referência precisa estar no mesmo ponto que você tem o consumo então você tem um quadro de distribuição você pode pegar a referência de um disjuntor que atenda essa característica de proteção legal então a referência para ele saber a tensão da rede e aí sim a corrente que é o valor mais importante que vai definir o seu consumo para indicar isso no solar web agora redes com uma fase por exemplo monofásica é a mesma coisa eu vou utilizar aqui conecto essa fase aqui no L1 e jumpeio as outras fases no caso aqui com o neutro para indicar para ele que eu estou utilizando uma rede monofásica ponho o TC aqui nessa fase que eu vou fazer a medição aqui é um outro tipo de rede também nesse caso a gente tem três fases mais o neutro então rede trifásica 220 quando você utiliza o Simo Brasil é esse o tipo de rede que você tem então é bem simples como vocês podem ver fica bem didático é o neutro no neutro e as fases nas fases mais o terra a comunicação aqui do lado esquerdo é a mesma e tem aqui a parte dos TC que é a mesma coisa aqui vocês vão observar que a gente colocou uns diagramas isso também está no manual de instalação do equipamento mas depois na hora da configuração essa nomenclatura aqui que a gente vai usar então é essa rede com essa nomenclatura que a gente vai usar depois que é essa de três fases com o neutro agora nesse caso é praticamente a mesma só que não tem o neutro quando não tem o neutro conecta o aterramento com o neutro mais as três fases lembrando da proteção de sobrecorrente que pode ser um disjuntor da própria instalação e aqui as fases a única diferença é que quando eu for configurar eu vou indicar para o aparelho que é uma rede delta essas referências são importantes para o equipamento entender o que ele está medindo qual a referência que ele tem e aí como é que fica essa ligação depois então tem um inversor aqui o data manager está dentro do inversor mesma coisa o cabeamento ali positivo com positivo negativo com negativo referência GND ligo entre o smart meter e o equipamento a recomendação é a mesma cabo CAT 5 CAT 6 três cabinhos para conexão ali conforme indicado na figura e comprimento de até 300 metros tem uma pergunta aqui do nosso colega ele perguntou se é possível instalar em uma rede monofásica 127 não não é possível né a referência que você precisa ter entre fase e neutro 220 ou entre fase 220 não dá em uma rede que você só tenha fase e o neutro 127 não dá lembra lá no início que a gente mostrou as características é de 166 se eu não me engano até 270 e alguma coisa então você tem que estar dentro dessa faixa de operação entendeu então no caso 127 ficaria abaixo do mínimo então não dá para fazer a conexão então vamos seguir aqui na parte de comunicação então a ligação do cabeamento lembra daquele terminalzinho que tinha na parte de baixo que eu comentei deixem a chavinha de número 7 para cima elas vão vir todas para baixo e aí você move a número 7 para cima vai lá em cima da antena e muda a chavinha também pronto seus terminais o resistor ali de referência do Modbus estão acionados e aqui a chavinha número 1 tem que também mudar para cima para indicar o endereço Modbus esse endereço por mais que tenha várias chavinhas você basicamente vai mudar o 7 o 1 e aqui na antena não precisa fazer mais nada é padrão então todas as instalações que você for fazer são dessa forma com ressalva se você tiver mais itens de Modbus e aí é um tipo de rede um pouco mais complexa aí você tem que endereçar isso está no manual tem alguns exemplos lá mas acredito que a grande maioria não vai ter uma conexão de Modbus já na rede então você vai seguir esse padrão tá então vamos lá resumindo mude a chavinha aqui para a posição ON essa que fica em cima da antena muda também a chavinha 7 para ON e muda a 1 chavinha 1 para ON também e está feita a parte de comunicação é bem simples é bom aqui é um diagrama também é a visualização frontal do equipamento né então aqui é onde é conectado a parte de comunicação do data manager conectou aqui os TCs da mesma forma ligo aqui sempre lembrando que tem polaridade e aqui também passo o cabo na minha instalação por dentro é só passar por dentro que ele já está fazendo a medição da corrente referência nesse caso aqui é uma rede trifásica 220 mais neutro liguei e liguei lembrando que as proteções aqui né que você pode utilizar a proteção da própria instalação mais o terra né e assim que fica a instalação é é é uma uma ligação simplificada e aqui é um exemplo né porque às vezes a gente mostra no diagrama fica difícil entender aonde ficaria a instalação né esse aqui é só um exemplo tá então não existe uma limitação física você pode colocar ele em qualquer lugar não tem uma limitação física né você pode colocar uma caixinha externa com os tcs você pode colocar no local disponível claro lembrando que ele é um equipamento é eletrônico e não tem um grau IP de proteção né é conforme o inversor você tem que colocar ele conforme você colocaria um item de um quadro por exemplo coloca uma caixinha é separada com prensa cabo pra manter o grau de proteção contra a água né coloca externo coloca dentro do painel enfim ele cabe ali também né ele vai ficar basicamente assim né aqui a gente tem os tcs que você vai vai colocar no ponto aonde passa todo o consumo aqui é lembra que eu falei que você podia usar um disjuntor por exemplo você pode usar um disjuntor né no caso não precisa ser o mesmo ponto que passa aqui né aqui tá indo pra um outro local mas a referência é a mesma eu usei ele aqui né então esse disjuntor faz o papel de proteção ou pode ser até um fusível nessa linha liguei aqui o tc e mandei a comunicação pro inversor é simples a ligação e é legal ter essa visão aqui né de como que vai ficar no local instalei o cabeamento o próximo passo é como que vai ficar a configuração também né fazer o comissionamento né vamos lá entro no navegador da internet novamente né ativo o ponto wi-fi do inversor abro o navegador da internet né aí a gente digita aquele IP padrão né que é 1692540180 ou HTTPS dois pontos barra barra né data manager isso aí é padrão tá pessoal qualquer dúvida é só olhar no manual que lá traz certinho isso pra vocês também bom e aí a gente acessa as configurações da placa né novamente clico no menu configurações né se ainda não tiver liberado eu clico no menu senhas cadastro a senha né ela não vai estar liberado caso você ainda não tenha criado pela primeira vez né como eu disse no momento anterior e aí depois que você criou ele libera o acesso você clica em computador aí você clica em Fronius Smart Meter né dá um ok ali e aí a única diferença quando eu der esse ok ele vai perguntar pra mim qual é o tipo de rede e qual a taxa né porque o TC você pode escolher conforme a sua demanda né no caso os distribuidores vão determinar algumas faixas e aí você vai informar ele né ó a minha taxa mais próxima é essa é essa então depende do grau de precisão que você precisa então por exemplo a sua instalação tem 20 amperes a gente até vai falar mais à frente sobre o TC mas vamos lá eu consumo 20 amperes na instalação inteira e aí eu coloco um TC de 100 ele ele vai ler só que a precisão dele é baixa entendeu então você tem que colocar o mais próximo possível mas dependendo do grau de precisão que você precisa também não precisa ser muito extremista né então vamos supor você tem um TC de 50 o seu consumo é 20 aí você vai avaliar conforme a precisão que você espera do equipamento né o que não pode é colocar um TC muito longe né do valor real que você usa e depois reclamar que o valor não está batendo conforme você esperava porque realmente não está bem especificado entendeu mas no geral não precisa ser muito preciosista nisso seleciona o mais próximo no mercado disponível e pode fazer a utilização sem problemas então aqui você só vai indicar né comprei um TC que é que é 100 amperes e esse 333 333 milivolts é padrão tá esse é o modelo que tem que ser o TC então isso aqui é obrigatório e esse aqui é o dado do TC que você vai dizer que eu acabei de explicar aqui agora aqui são tipos de rede eu vou dizer aqui qual foi a rede que eu utilizei se é uma rede monofásica nesse caso 220 entre fase neutro split phase que é aquela fase aqui que tem duas fases e aí você mede entre fase e fase entre fase e fase 220 meço entre fase e neutro 127 então nesse caso eu utilizo essa rede rede delta ou delta aqui com neutro né e tem essas redes e essas são redes especiais não é muito comum usá-las né mas você pode achar em algumas instalações você tá vendo que o aterramento tá aqui na lateral isso muda as referências né de medição entre fase e terra mas é só uma característica que tem também e aqui nós temos o stinger que é a fase de força né essa aqui também né que tem algumas redes e que o pessoal chama de fase de força então você tem todas essas opções a grande maioria aqui no Brasil você vai usar a split phase a single phase o delta né que é o famoso trifásico e o trifásico com neutro essas são as principais né então eu venho aqui seleciono dou um ok e aí ele já vai mostrar pra você a visualização diferenciada no monitoramento ok então a gente passou aí né a gente mostrou as funções mostrou o cabeamento como que é feito o comissionamento né isso basicamente é tudo que precisa ser feito pra você ter um monitoramento né um monitoramento diferenciado um monitoramento diferente na sua instalação agora critério de seleção dos TCs né corrente primária tem que ser o mais próximo possível do valor máximo é a recomendação né isso pra precisão corrente secundária no caso aqui do TC de 1 a 5 amperes essa é uma característica que o fabricante do TC vai te passar e classe de precisão 1 ou melhor né essas são as classes disponíveis aqui de TC claro que se você achar uma classe de TC diferente dessa o que vai mudar é a precisão ele funciona tá mas essa daqui é uma recomendação de precisão combinado aqui no caso do Smart Meter 220 que a gente chama de UL né 240 UL é a descrição desse modelo também é a mesma coisa né o mais próximo possível do valor máximo o único detalhe é que aqui na corrente secundária né o valor de tensão é obrigatório 0,333V isso é um diferencial na hora que você for comprar o TC o distribuidor vai ter que especificar né de acordo com o equipamento claro é classe de precisão ela não é indicada nesse caso né no datasheet do equipamento porém a precisão do Smart Meter máxima é 0,5 então não adianta você comprar um TC com uma precisão melhor que essa porque o máximo que ele vai te entregar é isso né que já é uma precisão boa lembrando sempre pessoal que o equipamento Smart Meter é pra referência ele não é um equipamento homologado pra medição de consumo igual a a concessionária né o relógio da concessionária é homologado né a função dele é medir o valor às vezes pode ter uma divergência né dentro de uma certa tolerância ele não é pra comparar né não é um instrumento feito pra comparar com o relógio da concessionária mas ele vai chegar muito próximo e você vai entender esse perfil claro considerando sempre essa precisão né então vamos lá algumas dicas rápidas né pra resumir o que a gente falou sempre verificar se o TC está no local correto né é muito comum quando tem vários cabeamentos é ligar a fase 1 e ele está fisicamente na segunda fase mas está ligado no primeiro pórtico então se eu liguei no smart meter L1 vou lá e confiro se ele está no L1 do meu equipamento outra dica importante é evitar estender o cabo né do TC pra evitar ruído é normalmente o fabricante vai encaminhar o próprio cabo do TC ou com com terminal parafuso mas sempre com uma indicação de tamanho se você estende a mais além desse tamanho cria uma resistência e pode vir a dar o ruído e com isso o problema de precisão né e o TC ele possui sentido de corrente então ele tem uma seta no corpo a corrente tem que estar fluindo pra essa direção normalmente da carga pro consumo então é da rede pro consumo né então ele tem que estar naquele fluxo é só você observar isso direitinho né aquela setinha que tem no corpo dele essas são as recomendações pro TC ele é bem simples de ser utilizado e as vezes você não precisa nem seccionar o cabo se for um cabo de maior bitola você simplesmente vai colocar o TC nele né você tem versões de TC que são com dois corpos você abre ele e encaixa no cabo sem precisar desconectar nada né e tem versões que você vai precisar desconectar o cabo e passar por dentro da argola mas ele é de fácil instalação um detalhe que a gente ainda não comentou aqui né que é a parte de programação lembra que nessa versão 240 UL essa versão preta no próprio data manager a gente coloca o valor de conversão aquele 100 amperes para o secundário nesse caso na telinha daquele branco eu posso configurar a taxa de transmissão né para refinar a configuração dele né para a medição que eu estou fazendo né aqui tem a indicação da telinha dele da telinha do branco tá vendo quando eu clico nesses botões ele vai pedir uma senha a senha é 001 coloquei aqui 001 ok aí ele vai perguntar para mim qual que é o valor do CT que você está utilizando nesse caso a gente selecionou 10 por que 10 né porque quando eu compro um TC ele tem o primário e o secundário se eu dividir um pelo outro dá a minha taxa de transmissão que seria a taxa de conversão né de quanto para quanto nesse caso vamos supor que o meu TC é de 50 amperes para 5 amperes no secundário eu vou dividir o primário pelo secundário e eu tenho o valor se for um caso que você tem 100 no primário e 5 no secundário é 20 e eu coloco 20 aqui no lugar de 10 é bem bem simples mesmo eu coloco conforme o TC que eu estou utilizando eu dou um enter e está confirmado é só isso que eu tenho que fazer no equipamento que tem o display vamos lá então visão geral vamos acessar aqui o solarweb www solarweb.com você pode fazer isso também eu não vou nem logar na minha conta aqui como vocês podem ver na tela inicial a gente tem a demonstração visualizar a demonstração entro aqui em visualizar a demonstração aqui nós vamos ver algumas instalações que tem pelo mundo da fronios no mundo que tem o smart meter por exemplo a gente pode entrar aqui nesse primeiro na matriz que fica lá na na Áustria vamos dar uma olhadinha como é que está lá legal então vamos lá essa é a visualização de quem tem o smart meter nesse caso eles também tem o banco de baterias de demonstração esse aqui fica na recepção do prédio então dá para a gente ter uma ideia aqui então nesse aqui por exemplo eu estou produzindo com os meus módulos 912 watts indo para o inversor eu estou convertendo essa energia e jogando para as cargas nesse caso a gente vê as cargas aqui que está sendo consumida então olha só eu não estou injetando nada na rede eu estou consumindo tudo que eu produzo e como eu estou produzindo menos do que eu consumo eu ainda preciso pegar um pouquinho da rede está vendo a gente vê o fluxo o tamanho das bolinhas também muda e os momentos que eu estou utilizando a bateria você percebe que a bateria está bem baixa aqui está vendo o valor dela está bem baixo tem momentos que eu vou pegar da própria bateria casos que tem a bateria que nem é o caso lá da Áustria aqui a visualização de consumo e de produção também vamos clicar aqui para dar uma olhada esse aqui é só um exemplo lógico que esse inversor não é dimensionado para toda a carga da instalação mas a gente vê o mesmo perfil então na verdade aqui aquele consumo o consumo fixo dos eletrodomésticos enfim coisas que você vai ter ligado o tempo todo e aqui por exemplo quando começa o horário do expediente você vai perceber que ele vai começar a subir o consumo nesse momento olha só eu estou consumindo mas não estou produzindo nada aqui olha só a instalação já começou a produzir mas a gente vê que como o nosso consumo aqui em cima é maior do que a gente está produzindo eu estou consumindo diretamente tudo o que eu produzo certo e a diferença disso vem da rede aqui então eu estou tendo o meu consumo né e aqui eu estou vendo tudo o que eu consumi diretamente então eu consigo saber diretamente todo o meu consumo energético o balanço energético né nesse caso também a gente vê outras indicações aqui na parte de cima porque eu tenho bateria né mas o banco de baterias não está funcionando lá agora a gente vê aqui ó mas se não você vê quando ele carrega ou descarrega vamos mostrar aqui onde é completo ó aqui por exemplo esse perfil né olha só aqui eu consigo ver quanto que foi consumido diretamente então eu estou produzindo e já consumindo qual que foi o meu perfil de consumo naquele momento e o quanto que foi consumido diretamente é legal que você vê que é um perfil comercial né isso é bem típico de comércio né tá vendo que nesse momento aqui eu tenho também as cargas da bateria e a gente vê esse pico verde é quando a produção estava maior eu comecei a enviar a potência para a rede tá vendo então ó nesse momento aqui foi um momento em que o meu consumo estava menor e a minha produção maior quando a minha produção está maior eu injeto na rede legal dá pra ter uma noção uma base né e nessa parte amarela aqui ó eu estava carregando a bateria tá vendo nesse caso aqui ó eu tenho a curva da bateria que eu estava carregando ela né o estado da carga que ele também indica e a gente vê o perfil quando eu começo a utilizar a própria bateria para suprir o meu consumo né legal então essa daqui é uma visão geral depois você pode utilizar também essa ferramenta vocês viram é bem simples é só entrar ali na demonstração ok fica legal para você fazer esse comparativo e conhecer um pouco mais o smart meter pessoal então é isso né eu espero que vocês tenham aproveitado esse nosso webinar nós demos uma visão geral sobre esse equipamento que está entrando bem forte no mercado né tem bastante gente pedindo né porque o pessoal quer ter essa autonomia no momento da instalação entender o consumo entender o perfil ver se os dados batem né com o que a concessionária passa para a gente então é legal é uma ferramenta para você ajudar o seu cliente no pós-venda vender o equipamento e aí depois você pode sugerir aí um retrofit você aumentar a instalação né adicionar mais um inversor fica legal e o smart meter é uma ferramenta chave para o controle da sua instalação e aqui pessoal as sugestões para o próximo webinar ou alguma dúvida é só mandar um e-mail aqui para o sac arroba fronios ponto com que eles vão ler e vão dar todo o suporte claro que se for sugestão eles vão ler talvez não respondam mas qualquer dúvida eles respondem para você sem problema algum todo o feedback será discutido internamente também tem aqui o suporte técnico né dúvidas técnicas cabeamento todas essas coisas que a gente explicou aqui caso tenha alguma dúvida é só ligar para o 11 né 3563 3800 lembrando que se você comprou com um distribuidor basta entrar em contato com ele né porque ele vai saber qual que foi o TC que ele te forneceu ele vai saber também qual inversor que você está utilizando então esse primeiro contato a gente recomenda que você entre em contato com o distribuidor porque aí sim o distribuidor vai entrar em contato com a gente e a gente vai auxiliar caso seja necessário aqui também tem o e-mail de vendas mas as vendas vão ser feitas através do distribuidor e caso você tenha perdido algum outro webinar eles estarão disponíveis no nosso canal no youtube né basta entrar lá no youtube ir em frônios solar que todos os webinars estarão disponíveis para você assistir tranquilamente no youtube ok pessoal muito obrigado por ter assistido o vídeo né dê sua sugestão de dúvidas ou qualquer coisa que vocês precisarem estaremos aqui disponíveis afrônios agradece a visualização desse vídeo muito obrigado